na minha cabeça foi assim poxa, eu não sabia fiquei sabendo pelo Alan Simon um colunista do UOL quantas decisões porque a hora que eu fui gravar o vídeo eu fiz um vídeo de promoção falando assim você me perguntar quantos jogos do Campeonato Paulista eu já transmiti eu não sei, quantas finais de Campeonato Paulista eu transmiti, eu também não sei mas sei onde eu vou transmitir a próxima aí ele foi pesquisar e escreveu que eu tinha transmitido até ontem 18 finais de Copa de Campeonato Paulista 18 jogos decisivos de Campeonato Paulista seja Campeonato de Porto Corrido seja Campeonato com final que eu tinha sidoJon negativo de Palabén , ele foi CHAMpeonate e nós temos antes de conversar os vemos que eu tinha сделado títulos ou nos dois ah sıristamos pela internet pois eu sei Obrigado.